Vencer é preciso, o tempo que nós vivemos é preciso sempre vencer, o cristão é vencedor, vamos cantar esse hino, vencer é preciso, vamos ficar de pé, sei que vocês estão um pouco cansados, um pouco calor, mas graças a Deus aqui nós temos o ar condicionado, então não temos porquê reclamar do calor lá fora, então vamos adorar a Deus com bastante tempo, preparando este ambiente para receber as nossas coisas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não diga não posso, que não vai conseguir, que todo o ar acabou, que o sonho já passou, e vai desistir. Não posso, que não vai conseguir, que todo o ar acabou, que o sonho já passou, Não posso, que não vai conseguir, que todo o ar acabou, que o sonho já passou, Não fique desse jeito, com essa anúncia do seu rei, Deus não quer te ver assim, você não pode recortar, nem porém, nem pegado, não vai trabalhar com o fim, a vida não é verdade, olha a noite que eu esqueci, do que o brilho nascer, e o fogo certo vai vir, nem que o mundo tenha vez, nem que o fim seja o começo, e você não vai ter, 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 não vai ter Você é vencido É só por você que nos diga em frente Deus está contigo E é por isso que eu te digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Pode a noite se esquecer Pode a noite se esquecer Do filho que eu nasci E o sol do céu cair Nem o mundo fica a vez Nem o mundo fica a vez E você não vai ver se Você é vencido É só por você que nos diga em frente Deus está contigo E é por isso que eu te digo Você vai conseguir Mais uma vez Você é vencido Então você é vencido Deus está conseguindo Deus está contigo Deus está contigo E é por isso que eu te digo Você vai conseguir Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você vai conseguir Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!